Queremos declarar que mesmo imediante as adversidades, Hebreus capítulo 12, no verso 2, diz Conservemos nossos olhos fixos no Senhor, porque é Ele que faz com que a nossa fé seja maior Jesus, queremos manter os nossos olhos em Ti Sem olhar para a direita, para a esquerda, mas olhando para Ti É aquele que inicia e conclui com que a nossa fé seja extraordinária em Ti, Jesus Aleluia Abre o coração, chame a presença de Deus Ele que é o autor, o iniciador, o criador de todas as coisas Nós te bendizemos, Jesus Como cego eu não serei Se em Ti eu posso crer Quero ver Tua luz Quero ver Se eu ouço Tua voz Algo bom receberei Tomo posse das bênçãos Meu Rei São direitos em Ti Eu preciso assumir Maravilhas Tu posses servir Incontraveis são Tuas maravilhas Não vou deixar pra amanhã Meu melhor dia Usarei Usarei Minha fé Viverei Milagres Por que deixar pra depois Por que deixar pra depois Se depois pode ser Muito tarde Se eu ouço Tua voz Algo bom receberei Tomo posse Tomo posse das bênçãos Meu Rei Meu Rei São direitos em Ti Eu preciso assumir Maravilhas Tu posses servir Encontraveis Encontraveis são Tuas maravilhas Não vou deixar pra amanhã O meu melhor dia Só pode levantar as suas mãos Aos céus e declarar Usarei Minha fé Viverei Viverei Milagres 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 Por que deixar pra depois Se depois pode ser Muito tarde Muito tarde Lê Me fez Levanta as suas mãos pra Ele Diga pra Ele Incontraveis Incontraveis são Tuas maravilhas Não vou deixar pra amanhã O meu melhor dia Usarei minha fé Viverei milagres Por que deixar pra depois Se depois pode ser Que contáveis são Tuas maravilhas Não vou deixar pra amanhã O meu melhor dia Usarei minha fé Viverei milagres Por que deixar pra depois Se depois pode ser Incontáveis são Não vou deixar pra amanhã Não vou deixar pra amanhã O melhor dia da sua vida é hoje, querido Levanta a voz e diga Usarei minha fé Por que deixar pra amanhã Se depois pode ser Muito tarde Eu creio Deus O melhor dia da nossa vida se formou nesse dia, Pai Dia de milagres Dia de maravilhas Dia de renovação De conquista Dia onde o extraordinário do Senhor Se fará presente Você que crê, dá uma glória a Deus Nesse Deus aí Diga pra Ele Diga Eu creio Deus 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 Oh, as Suas maravilhas Se faz presente As Suas maravilhas Se realizarão Eu creio Deus Eu creio Deus Eu creio Deus Receba o relobo Receba a vida Receba as maravilhas As bênçãos do alto Que nos cercam As bênçãos do alto Que nos seguirão Por longos e longos dias Das nossas vidas Deu pelo nome do 28 Fala sobre isso Fala que a bênção de Deus Te seguirá Correrá atrás de você Você não precisará Correr atrás de bênçãos Elas te seguirão Essas são as bênçãos de Deus As promessas dEle Pra mim E pra sua vida Eu creio Deus Eu creio Deus Levante as Suas mãos E declare isso pra Ele E contáveis são Tuas maravilhas Não vou deixar pra amanhã O meu melhor dia Usarei minha fé Viverei milagres Por que deixar pra depois Se depois se depois Se depois pode crescer Pode crescer Incontáveis são Tuas maravilhas Não vou deixar pra amanhã O meu melhor dia O meu melhor dia Usarei minha fé E verei milagres E verei milagres E verei milagres Por que deixar pra depois Se depois pode ser Incontáveis são Não vou deixar pra amanhã 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 Eu creio Senhor Eu creio Senhor Usarei minha fé Use a sua fé em Deus agora Viva o sobrenatural do Senhor Pra sua vida Não vou deixar pra amanhã Será que você pode levantar as suas mãos E fazer dessa canção a sua oração Diga Incontáveis são Tuas maravilhas Fala isso com verdade Fala isso com verdade Não vou deixar pra amanhã O meu melhor dia O meu melhor dia O meu melhor dia da sua vida É hoje querido Crê nisso Crê nisso Crê nisso Diga Usarei minha fé Viverei milagres Por que deixar pra depois Se depois pode ser Obrigado Jesus Obrigado Jesus Porque em Ti vivemos milagres Maravilhas Você que crê Diga obrigado Deus Vamos dar a Ele Uma linda salva de palmas Ao Todo-Poderoso Obrigado Amém Amém